Programa livre para todos os públicos Olá, fique grudado no sofá, o programa de hoje está acelerado de atrações Você vai ver imagens exuberantes da primeira edição da Jeep Experience com o Renegade O comboio da Jeep enfrentou lama, pedras, rios e lagos com lindos cenários na chapada diamantina na Bahia Dicas fantásticas de pilotagem com quem entende do assunto nas pistas E conheça os critérios para que uma concessionária ganhe o certificado de excelência Aperte seu cinto, o Guia Automotivo está no ar Fique ligado nas dicas de pilotagem de quem entende do assunto nas pistas É com você Camila Não é todo dia que se tem a possibilidade de colocar o carro de rua na pista Mas e se você tivesse? Usaria todo o potencial do seu automóvel? Então com a pista toda à disposição e o carro sem nenhuma adaptação Chega a hora das dúvidas O que fazer a começar pela ultrapassagem? Quais são as dicas em termos de velocidade? Também das marchas? Como é que é mais ou menos aí uma sugestão? Olha, eu, pelo menos na estrada, o que eu acho mais interessante é o seguinte Você está sempre com uma marcha pronta Principalmente na faixa de melhor torque do motor do seu carro Porque numa ultrapassagem você vai ter a resposta imediata do motor As curvas também assustam um pouquinho, né? O pessoal tem medo de reduzir uma marcha, de frear, quando é que é o momento? No caso de curva, a principal característica mais certa é sempre frear antes da curva, né? Então você vai estar freando forte antes da curva Para poder contornar a curva com o carro sem aplicação de freio Para não desequilibrar o carro E no caso da rodovia também se aplica, sem problema nenhum Prestando atenção no ponto futuro da rodovia Para não estar tendo uma surpresa de de repente estar olhando muito próximo na frente do carro E a curva ser um raio mais longo e você ter que frear no meio dela E tem gente também que às vezes passa, passa a marcha e pisa na embreagem durante a curva E eu escutei que isso é um pouco perigoso, né? Que pode deixar o carro meio solto Não, completamente Isso é proibido Entrou com uma marcha na curva, de preferência uma marcha até um pouco mais reduzida Para o motor ter o torque imediato também, né? E segurar um pouco mais o carro E no caso, com certeza, pisar na embreagem no meio da curva pode desequilibrar o carro E você ter uma perda significativa de aderência E também lembrar de nunca tirar a mão do volante, né? Porque o pessoal às vezes quer dirigir como um dirige largado assim na rua, né? E aqui na pista não, realmente tem que segurar naquela posição, né? Sim, usa a posição 3 e 9 horas, assim no relógio, né? E às vezes a pessoa apoia o braço na porta justamente porque não está bem colocada no banco do carro Se você estiver bem colocado usando a perna esquerda ali, não apoia a pé no chão Você consegue firmar melhor o corpo no banco Em Fortaleza, como também tem muita areia, né? Que aqui a gente pegou um trecho mais assim, off-road com buraco, mas não areia Mas nesse caso de areia e lama, a velocidade, né? Tem que trabalhar bem, às vezes é um momento de acelerar e outras não É, com certeza no off-road, mas ainda, como você tem muita escorregada de traseira e tal Você precisa estar com o motor do carro sempre cheio Então você não pode estar com uma marcha muito baixa Porque se o carro desgarrar em demasio e você precisar de motor, você vai ficar na mão E aí provavelmente você vai rodar Mas assim, a gente viu que são muitas dicas Mas você acha que precisa realmente de quanto de experiência, de quanto aí de custos Para conseguir realmente acelerar numa pista e fazer um pouco bem aí o off-road? Olha, o off-road é assim, tem que gostar, né? Porque como assim, o rali de velocidade, muita gente fica assustado, né? Porque como você está andando num ambiente assim, aberto, com árvores próximas e coisas do tipo E curso, eu acho que é treino Treina, 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 treina E é lógico que eu vou dar uma volta rápida com o Eric, né Eric? Vai me mostrar um pouco isso realmente na prática Que eu quero ver ele acelerar e vocês também em casa vão querer também Agora um recado da concessionária da fonte pra você A concessionária da fonte acaba de ganhar pela 11ª vez o certificado de padrão A da Chevrolet no Brasil Em 20 anos de atuação, a da fonte foi premiada por causa da excelência no atendimento ao cliente Pós-vendas e serviços de mecânica Na da fonte, você escolhe o veículo dos seus sonhos da linha Chevrolet com preços imperdíveis E um atendimento super especial Anote os endereços do seu próximo carro novo Da fonte, é muito mais Chevrolet A primeira edição da Jeep Experience com o Renegade aconteceu na Chapada Diamantina, na Bahia Embarque comigo nessa aventura inesquecível A primeira edição da Jeep Experience no Brasil Teve como destino a Chapada Diamantina Região da Bahia, localizada a cerca de 500 quilômetros da capital, Salvador O local é famoso pelas serras e formações rochosas, além de grutas com águas cristalinas Um local único, muito visitado por turistas de várias partes do mundo Vai começar a expedição do Jeep Renegade aqui na Chapada Diamantina Está aqui o nosso Renegade vermelhinho Vão ser 150 quilômetros por enquanto, em paisagens exuberantes Vamos comigo? A primeira etapa percorreu as cidades de Lençóis rumo a Mukuge Com muita vegetação e pedras pelo caminho Aqui o comboio de carros na trilha da Chapada Diamantina Jeep Renegade 4x4 a diesel, com 170 cavalos de potência E aqui o nosso veículo Nas trilhas Alguns imprevistos Os galhos aí Aqui na Chapada Diamantina está acontecendo muitos incêndios No mato Hoje o dia Teve chuva, está um dia agradável Vamos seguindo aqui a trilha Olha só o imprevisto A equipe aqui da trilha Atirando Esses galhos pelo caminho Choveu forte ontem Os galhos estão atrapalhando aqui a nossa trilha Aqui na estrada Rumo a Lençóis, na Bahia Uma parada Teve um acidente aqui na estrada E aqui o comboio está parado Depois de 15 minutos de espera Pegamos as trilhas mais pesadas Um dos momentos mais intensos Foi na passagem por essa ponte super perigosa O que teve de contar com a perícia dos pilotos E da equipe que comanda a trilha Para nos orientar como seguir Mas deu tudo certo E o comboio partiu de novo Olha só Parada estratégica agora Na Lagoa Encantada Aqui na Chapada Diamantina O comboio com cerca de 16 Renegade a diesel Parou agora Nesse local paradisíaco Aqui da Chapada Diamantina A Lagoa Encantada Realmente encanta E ainda neste programa Mais imagens fantásticas Da Chapada Diamantina E o Jeep Renegade Numa travessia Numa linda cachoeira E em um rio Será que o Renegade Vai passar no teste? Não perca no próximo bloco Conheça os critérios Para uma loja de veículos Ter um certificado de excelência E mais detalhes E imagens exuberantes Da Jeep Experience Com o Renegade Na Chapada Diamantina Não sai daí Que eu volto acelerado A Lagoa Encantada